O Tito Esse é o DJ me caudado No Biciculis O W é rico e lançou Pra novinha que gosta Vem jogando de frente Com a rebola de costa Vai, desce no quadradinho Quero ouvir como tu faz Vai, pretinha, vai Vai, lourinha, desce, vai Vai, branquinha, vai Vai, lourinha, desce, vai Vai, desce, vai, desce, vai Aquece, vai, desce, desce Vai, desce, vai, desce Aquece, vai, desce, desce Vem, 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 vem Fica com o bumbum tremendo Acompanha o grau Acompanha o grau Chegou a hora Acompanha o grau Cinco, quatro, três, dois, os dois É o DJ no caudado No Biciculis O W é rico e lançou Pra novinha que gosta Vem jogando de frente Com a rebola de costa Vai, desce no quadradinho Quero ouvir como tu faz Vai, pretinha, vai Vai, lourinha, desce, vai Vai, branquinha, vai Vai, ruivinha, desce, vai Vai, desce, vai, desce Aquece, vai, desce, desce Vai, desce, vai, desce Aquece, vai, desce, desce Do altíssimo nível Que isso, semifinal, né O bagulho, canta beleza Mas Quem acha que o Will foi melhor Nessa levantar o Will Quem acha que o Jack Dance Foi melhor Nessa levantar o Will Eu vou pedir de novo Que eu vi mais barulho pra um E mais mão pro outro Quem acha que deu O Will Registrei Quem acha que deu Jack Ah lá, chegou atrasada, gente Já chegou atrasada Não Não, não, não Amor não vai me empitimar, não Vamos voltar aqui Só mãos Só mãos pra cima Pro Will Só mãos pra cima Por favor, gente Só mãos pra cima Pro Jack Deu Jack Deu Jack 1x0 pro Jack Jurados 3, 2, 1 1x1 2x1 Nú Nú 2x1 3x4 3x4 Clarem 2x1 1x0 1h0 1x1 1x1 2x1 2x1 1x2 2x1